E o pior aconteceu, imediatamente depois de algumas horas de luta, o tóxico cai. Eu acho que ela está falando a verdade, eu acho que o Old Alpha deve ser tão forte que tentou nos convencer a matar os Godzillas. Sejam bem-vindos à continuação da história do Old Alpha Godzilla. Isso mesmo, ele conseguiu transbordar os seus poderes e através dele conseguiu também salvar o tóxico Godzilla e o seu irmão que estava sobre a beira da morte. No episódio anterior, o episódio 2 que eu vou deixar passando um pouco aí na tela para você que está chegando agora, conferir aí. E confira também a playlist completa que eu vou deixar aí na descrição, está muito legal essa história. O Old Alpha Godzilla foi desafiado pelo Black Godzilla e então ele derrotou o Black. Isso mesmo, foi muito top, essa história está muito legal. Graças ao Old Alpha Godzilla, esses dois aqui conseguiram sobreviver e não morreram. Mas o perigo ainda não acabou, pois está vindo aí uma outra Godzilla muito forte também. A Quatic Godzilla. Ela foi uma namorada do Red, o Fire, que morreu no episódio 1, exatamente. Você que ainda não conferiu, precisa entender a história completa. O link está na descrição, o Old Alpha Godzilla. Ela descobriu que o Old Alpha treinou dois Godzillas que acabou matando o seu namorado. Agora é isso mesmo, o Fire Godzilla. E então ela está muito furiosa e está à procura. Algo ela vai aprontar e vocês precisam conferir o vídeo até o final. Se inscreva, ative o sininho e deixe o like aí pra gente poder crescer cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês e a opinião de vocês também é muito importante aí nos comentários. Finalmente, eu caminhei bastante. Eu fiquei sabendo dessa notícia terrível. Eu quero ouvir aquele Old Alpha. Ele vive há muitos anos e acha que é muito poderoso? Ele acha que ele é imune à morte? Ah não. Eu não acredito que o Fire morreu e todos os seus amigos, o Atômico e o Black também morreu. Ah, não acredito. Tudo culpa do Old Alpha. Mas pra que lado eles estão? Eu sei muito bem que o Old Alpha ele não fica em um lugar só. Ele sempre vai saindo das florestas, passa um tempo em uma, sai e vai pra outra. E então eu tenho que ser muito inteligente. O Old Alpha ele me conhece, isso mesmo. E então se eu aparecer, ele vai com certeza descobrir que eu sou uma das ex-namoradas dos outros Godzillas poderosos que estão mortos. Isso mesmo. E então eu preciso planejar algo. Eu preciso chegar lá e tentar convencer um dos Godzillas, ou o Tóxico, ou o seu irmão, para tentar namorar comigo. E aí eu vou tentar destruir os dois de alguma forma. E o Old Alpha Godzillas eu deixo por último. E enquanto a Aquatic Godzillas está planejando algo para tentar destruir os dois Godzillas, o Old Alpha ficou muito feliz por ver o resultado da recuperação dos seus Godzillas. O Tóxico e o seu irmão. Eu não acredito, cara. Eu estou vivo. Eu não acredito, Old. Você me salvou, cara. Você é um Alpha mesmo. Você é muito poderoso. É tanto que você está um pouco diferente. Pelo menos agora eu acordei. Ou eu estou enxergando mal. Ou seus poderes estão flutuando ao redor do seu corpo. Olha pra isso, Alpha. Nossa, cara. Você é muito top. Você é muito forte. E aí, me diga. Como foi lutar contra o Black Godzillas? Caraca, meu. Eu não consegui derrotar ele. Ele era muito forte. Tanto que eu já estava ferido. E o meu irmão Tóxico acabou ficando também ferido. E o Black desafiou você foi, Old. Haha. Nossa, cara. Estou faminto. Aqui tem um Parasaurolof. Sei que não vai encher minha barriga. Pois eu sou um Godzilla. E muito bem treinado. E os Godzillas muito bem treinados. Com certeza sentem muita fome. Ah, Old. Você tem algo pra me contar. E eu estou muito curioso. E muito feliz também. Porque eu e o meu irmãozinho conseguimos sobreviver. E então o Old Alpha Godzilla esteve pensando. E decidiu contar o seu grande e antigo segredo. Que não contou ainda pra ninguém. Os primeiros a ficarem sabendo vai ser os dois Godzillas. O Tóxico e o seu irmão. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Eu tenho um segredo pra contar pra vocês. Fico muito feliz também. Porque vocês conseguiram sobreviver. Eu preciso contar. Eu tenho um ovo. Um ovo muito poderoso. Este ovo não tem nada dentro. Porque é o ovo que eu nasci. É tanto que esse ovo foi o único ovo que existiu. Porque eu sou o único ovo de Alpha Godzilla. Por isso que eu vivo há muitos anos. Eu quero falar algo pra vocês Godzillas. Eu irei buscar esse ovo que está escondido. E irei mostrar a vocês. Mas eu quero que esse segredo fique entre nós três. Eu nunca contei pra ninguém. Então fiquem aí. Sei que hoje estou diferente porque estou mais forte. Por isso que os meus poderes estão sobrevoando ao redor do meu corpo. Isso mesmo. Eu estou mais forte. Muito mais forte. Então fiquem aí. Que eu irei trazer o ovo poderoso onde eu choquei. Finalmente eu consegui encontrá-los. Com certeza é eles dois. São os Godzillas que matou o Fire. Ai que saudade Fire que você está me fazendo passar. Enfim. Eu preciso. Cadê o Old Alpha? Não está aqui. É a minha oportunidade. É a minha oportunidade. Olá Godzillas. Opa. Pelo visto tem o tóxico Godzilla aqui. Eu sou o Aquatic Godzilla. E eu vim aqui pra poder pedir ajuda de vocês. Prestem bem atenção. Tem uma criatura muito forte por aí. Tem uma criatura muito poderosa que está tentando me matar. Só que eu sou inocente. Eu sou um Aquatic Godzilla inocente. Vocês já ouviram falar do Old Alpha Godzilla? Pois é. Cuidado com ele. Ele é uma criatura muito forte. Vive há muitos anos. E ele aproveita os seus poderes. Pra poder tentar destruir os outros Godzillas. Dizendo que os outros Godzillas. É os seus inimigos. Mas na verdade ninguém é inimigo de ninguém. Os Godzillas precisam se reunir. Esse Old Alpha. Pelo que. Não sei se vocês já viram ele. Ele é diferente. Ele é forte. Grande. E muito forte. Muito poderoso. E eu estou com medo. Porque ele está à minha procura. Está vindo atrás de mim pra me matar. Por favor me protejam. E está sendo assim. A Aquatic Godzilla teve essa ideia de tentar colocar. E envenenar a mente. Isso mesmo. Por ela ser uma fêmea indefesa. Ela está tentando convencer esses dois. Que nunca teve namorada. A ficar com ela. A gostar dela. E colocar eles contra o Old Alpha Godzilla. Colocando na mente deles. Que o Old Alpha Godzilla é uma criatura ruim. É um inimigo. É que ele que coloca todos os Godzillas contra os outros Godzillas. E ela está tentando convencê-los a se reunirem. Para poder destruir o Old Alpha Godzilla. Mas o que? Como assim? Como assim? Você está ficando louca? Claro que conhecemos. Conhecemos o Old Alpha Godzilla. É tanto que ele é o nosso treinador. Éramos bem pequeno. Bem pequeno. Quando eles nos encontrou. E começou a nos treinar. E hoje estamos na fase adulta. É tanto que conseguimos destruir. Três. Três Godzillas muito poderosos. O Atômico. O Fire. E o Black Godzilla. Mas o Black quem destruiu foi ele mesmo. Aquele Old é muito forte. Muito poderoso. E eu acho melhor você ir embora. Porque daqui a pouco ele está voltando. Eu não acredito. Eu não acredito que vocês caíram na lábia. Daquele Old Alpha. Parem com isso. Ele é mentiroso. Ele aproveita os seus poderes. E a potência dele. Para poder tentar enganar vocês. Ele conseguiu enganar vocês. Porque vocês ainda eram bem pequenos. E hoje vocês estão sendo escravos dele. Tudo que ele mandar vocês estão fazendo. Vocês mataram três Godzillas. Três Godzillas. Que nunca fizeram nada com você. Todos os Godzillas. Tem raiva do Old Alpha. Será que vocês não perceberam? Parem com isso. Vocês precisam entender. Que o Alpha Godzilla. É um terrível. E temos que nos juntar. Para matar ele. Só assim para destruí-lo. Cuidado o Aquatic. Tem um Giganotossauros. Indo na sua direção. Cuidado. Nossa. Não acredito. O que esses Giganotossauros querem aqui? Saia seus Giganotossauros. Eu tenho pavor de Giganotossauros. Isso. Será que ele não percebeu que ele está lutando contra um Aquatic Godzilla? Uma criatura muito forte. Mesmo com todo o meu veneno. Ele continua me atacando. Saia daqui seus Giganotossauros. Eu não quero perder o meu tempo com você. Eu preciso dar um jeito de me convencer esses dois Godzillas. Isso. Nossa. Por favor Godzillas. Me protegem. O Old Alpha quer me matar. E então depois de tanto conversar e falar mal do Old Alpha Godzilla para os dois Godzillas. Eles acabaram acreditando na palavra dessa Aquatic Godzilla. Prestem atenção no que vai acontecer. Irmão. Temos que proteger ela. Irmão. Eu acho que ela está falando a verdade. Eu acho que o Old Alpha deve ser tão forte que tentou nos convencer a matar os Godzillas. Você não percebeu? Você não lembra que aqueles Godzillas vieram atrás do Old e não sabia que estávamos aqui? Então por isso que eles lutaram contra nós. Porque o Old Alpha que mandou. E o Old Alpha sabia que a gente não iria conseguir. Colocou a nossa vida em risco. Por favor irmão. Vamos protegê-la. Com certeza ela deve estar falando a verdade. Nossa. Não dá mais tempo irmão. O Old Alpha Godzilla chegou agora. Vai embora seu Old Alpha mentiroso. Você conseguiu nos enganar esse tempo todo. Só porque é poderoso. Você envenenou tanto a nossa mente que acabamos matando três Godzillas inocentes. Que só quiseram matar você porque você é do mal. Vai embora porque senão vamos nos juntar para lhe matar. De imediato o Old Alpha Godzilla olhou para a Quat que lembrou que ela é uma das ex-namoradas dos três Godzillas. Que estão mortos. E percebeu que foi ela que conseguiu envenenar a mente dos dois Godzillas. O Tóxico e o seu irmão. E agora ele vai tomar as providências. E se vocês querem ver a continuação. O que vai acontecer. Deixa aquele like estourado para eu entender que vocês estão gostando. Se inscreva no canal e ative o sininho. Espero que tenham gostado. Até as próximas. E beijos. E beijos.